Buenas, pessoal! Nesse vídeo aqui eu quero falar pra vocês sobre como fazer dropshipping de camisetas estampadas. E, cara, eu vou abranger tudo sobre o assunto, desde que se é possível ou não fazer no Brasil, se é possível ou não fazer a nível global, o que eu vou falar também, o que você precisa, quais são os tipos de empresas, quais as empresas onde você consegue fazer essa integração e eu vou ser mais específico com a plataforma Shopify, que é uma coisa que o pessoal pede bastante, tá? Que é uma plataforma que está crescendo bastante no Brasil e que a galera aí tem uma certa preferência quando o assunto é dropshipping. Então fica comigo pra saber isso tudo, tudo, cara, tudo mesmo sobre dropshipping de camisetas estampadas no Shopify. Meu nome é Marco Lang, eu sou o fundador do EstampaWeb e tô muito feliz em você estar aqui assistindo o meu vídeo e querendo se aprofundar mais nesse mercado que eu amo tanto, nesse mercado incrível, que é o mercado de produtos estampados, aqui nesse vídeo mais especificamente o mercado de camisetas. Então tá, você quer fazer dropshipping de produtos estampados no Shopify, na sua loja virtual. Primeira coisa que você tem que entender é a diferença que existe entre o dropshipping tradicional e o dropshipping de produtos estampados. E qual que é essa diferença? Cara, diferença total. Por quê? Porque no dropshipping tradicional, o que acontece? A pessoa vai lá, entra na sua loja, compra determinado produto, esse produto já tá lá num estoque de um fabricante ou de um atacadista e esse atacadista pega e envia esse produto pro seu cliente, tá? Beleza. Isso é o dropshipping tradicional, o dropshipping comunzão mesmo que a galera, a maioria faz por aí. E como é que é o dropshipping? Qual é a diferença então do dropshipping de produtos estampados? Dropshipping de produtos estampados, cada produto ele é customizado, ou seja, ele vai ser fabricado só depois que a venda ocorrer, ele não tá pronto lá no estoque. Por quê? Porque ele precisa ser feito sob demanda. Se aquela determinada estampa lá não vendeu, não vai vender, ela não é fabricada, você não vai ter prejuízo nenhum. Então não vai ter um estoque, tá? Não vai ter um estoque. É produzido peça por peça sob demanda. Esse produto que seu cliente vai comprar na sua loja, no caso aqui as camisetas, ele não tá pronto. Ele vai ser fabricado só depois que a sua loja enviar o pedido pra fábrica, a fábrica em um ou dois dias vai produzir e vai enviar o produto pro seu cliente. Por que que tem que ser assim? Porque produto personalizado é o que o próprio nome já diz. Ele é customizado, ele é feito num um a um, ele é feito totalmente sob demanda. E quais que são as características que uma empresa que deseja fazer produtos estampados, que deseja fabricar produtos estampados via dropshipping, quais são as características que ela deve ter. A principal delas é ter uma forma de estamparia, uma forma de produção sob demanda. E o que que seria isso aqui? Seria o DTG, no caso das camisetas. Existe uma técnica de estamparia, dentre todas as técnicas que existem, como por exemplo, serigrafia, a sublimação. Existe então o DTG, que é o digital, que é uma forma de estampar, que é como se fosse uma impressora, como essas Epsons mesmo que você tem aí na sua casa. Só que ao invés de você colocar papel nela e sair um papel impresso, você coloca uma camiseta nela e sai uma camiseta impressa. Então essa empresa que vai fabricar pra você esse item, ela precisa ter esse tipo de estamparia, que é um tipo de estamparia que é possível a gente fazer unitários, pedidos unitários e sob demanda. Você não precisa fazer 20 camisetas iguais, como é no caso da serigrafia. Você pode fazer uma peça só, porque é um processo que é totalmente digital. Então não pense em conseguir fazer algum tipo de produto estampado em uma empresa, dropshipping de produto estampado, em uma empresa que não tem essa capacidade, então, de fazer sob demanda. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui de uma camiseta que foi impressa em DTG. Olha só, a camiseta aqui é uma camiseta da minha marca e ela foi impressa em DTG. Dá uma olhada aqui nos detalhes, fica uma estampa massa, detalhes pequenos. É possível fazer em qualquer cor, tá? Sublimação, que é uma outra técnica de estamparia, ela até permite também você fazer sob demanda pequenas quantidades. Porém, a gente tem um baita de um problema que a gente não consegue fazer, por exemplo, no algodão. Isso aqui é uma camiseta de algodão de altíssima qualidade, tá? Um toque sensacional. É realmente uma marca, tá? Camiseta de marca, com valor agregado. Não é uma camiseta de balaião aí que você vai comprar baratinho. Então ela permite a DTG você fazer camisetas de algodão em qualquer cor de malha de tecido. Diferente da sublimação, você não consegue fazer camisetas pretas, você não consegue fazer camisetas de algodão, você precisa focar só no poliéster. E isso, cara, se você quer fazer marca, se você quer fazer uma coisa de qualidade mesmo, o consumidor exige que seja um algodão, e sim ainda um algodão de alta qualidade. E a pergunta que não quer calar no momento é, Marco, afinal, tem como a gente fazer dropshipping de produtos estampados no Brasil? Você provavelmente, se você já fez mais pesquisas, você já viu que isso é uma coisa bastante comum na Europa e nos Estados Unidos, até a Amazon. Inclusive, você tem o Merch by Amazon, que faz isso, faz impressão sob demanda de produtos. É um estilo dropshipping também. E isso é uma coisa bastante difundida há anos já no mundo. E eu tenho que te dar uma boa notícia. Ultimamente, aqui no Brasil, principalmente de 2020 para cá, está sendo possível também a gente fazer dropshipping nacional. Ou seja, produtos que são fabricados aqui mesmo, produtos que não vão vir do exterior para o Brasil. Um exemplo disso é a Printful. Até pouco tempo atrás, você poderia comprar produtos da Printful, mandar produzir os seus produtos na Printful, global, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, e receber eles aqui no Brasil. Mas você sabe o custo disso, de ter que pagar em euro, pagar em dólar, pagar em libra, e ainda tem as taxas de importação. Então, era uma coisa que ficava quase que irreal, totalmente impeditivo. Uma camiseta poderia chegar a custar 300, 400 reais. Não que não existam pessoas com o potencial de comprar uma camiseta desse valor, mas convenhamos, tá? Para a nossa realidade aqui do Brasil, a margem, esse tipo de preço, cara, mesmo que não vai dar uma margem tão boa, ainda é bastante impeditivo. Então, agora, a gente tem a Printful no Brasil, e a gente tem também uma outra solução, que é a solução da Dimona, que é o Drop Simples, que faz bem isso, tá? Essas duas empresas, você pode integrar elas no seu site, você liga elas através de um software, que tem uma API, e o que acontece? A pessoa chega, entra na sua loja, compra determinada camiseta, de determinado tamanho, com determinada estampa, e no momento que ela finaliza o pagamento, a sua loja dispara automaticamente, sua loja do Shopify, dispara automaticamente, uma ordem de compra lá para Printful, ou para a Dimona, e ela produz a peça em até dois dias, e essa peça é enviada para o seu consumidor final, e o consumidor final, ele nem sabe quem que produziu aquela peça, ele acha que é você que fabricou, mas não, na verdade, foi uma dessas empresas. Existem outras opções, fora o Shopify, onde você pode fazer dropshipping? Sim, existe. Eu tenho um curso chamado Estampa Drop, que ele ensina você a integrar com essas empresas, diversas empresas, na verdade, que fabricam via dropshipping, ensina você também a integrar diversas lojas, como, por exemplo, loja integrada, nuvem shopping, ou mesmo o e-commerce, que é uma estrutura própria, que é uma loja que vai ser só sua, que você não tem que pagar mensalidade, nem nada. Então, existe sim, muita margem aqui para manobrar no meio. Tudo vai ter, todas têm os seus pontos fracos, todas têm os seus pontos fortes, e principalmente todas têm os seus custos. Então, isso que você tem que pesar na hora de optar por uma solução ou outra. Mas, cara, isso no curso Estampa Drop, eu ajudo você a definir. Se você tiver interesse em ter uma marca séria de camisetas via dropshipping, usando qualquer plataforma, e inclusive tendo as minhas sugestões de fornecedores, tendo o meu suporte, o meu apoio, as minhas orientações, vou deixar o link em algum lugar aqui do vídeo. É só você procurar ele e se inscrever. A gente está com uma turma aberta, a gente está aceitando novos alunos e você será muito bem-vindo para eu te ajudar a fazer decolar esse seu projeto de marca própria. Existem outras formas de você conseguir lançar a sua marca no mercado que não é usando o dropshipping. Isso é importante você saber. O pessoal muitas vezes questiona, ah, mas o dropshipping, o valor unitário fica muito caro. Por exemplo, ah, tenho que pagar 40 reais uma camiseta, tenho que pagar 50 reais uma camiseta. Se eu mesmo produzir, eu vou conseguir fazer uma camiseta por 30. Ok, você vai conseguir fazer uma camiseta por 30, mas não esqueça do investimento nas máquinas e tudo mais. Então não é a margem. Pode parecer que vai sobrar mais para você ou que você vai conseguir vender mais barato para o seu cliente, não vai conseguir consequentemente vender mais fácil, mais rápido, maior volume, mas isso é uma ilusão na maioria das vezes. Se você colocar o valor lá do maquinário, o valor da sua mão de obra, o valor dos insumos, da manutenção e tudo mais, você vai ver que dá muito elas por elas para fazer pequenas quantidades. Claro, daqui a pouco você vai vender mil camisetas de determinado modelo por mês, aí sim você pode pensar em outras estratégias de produção, como por exemplo private label ou mesmo produção própria que é esse exemplo que eu usei com você até o momento. Então pensa bastante sobre isso. Na hora de começar, o mais indicado sempre é você começar com o dropshipping. Começa com o dropshipping, depois quando a sua marca estiver consolidada, se estiver vendendo várias unidades por mês, pula para o private label e depois pula para a produção própria. Inclusive tem um vídeo onde eu falo sobre essas diferenças de conceitos, as diferenças produtivas que são private label, a produção própria e o dropshipping. Vou deixar também aqui nos tags, em algum lugar, o link para você assistir. É bem interessante esse vídeo e vai te ensinar muito sobre esse mundo das camisetas, de você ter uma marca de camisetas e vender elas pela internet. E o que mais você precisa saber sobre fazer dropshipping de camisetas no Shopify? Cara, basicamente foi o que eu te falei aqui. Você precisa ter uma loja virtual, no caso aqui a gente está falando do Shopify, mas como eu falei no Estampa Drop a gente ensina você a usar diversas outras plataformas. Você pode optar, é bem livre para isso. A gente inclusive mostra como fazer essas integrações. vai precisar de uma integração com uma empresa. Eu citei dois exemplos brasileiros aqui. Não são exemplos brasileiros, mas exemplos que a gente pode usar no Brasil. A Printful e a Drop Simples. Inclusive, a Printful, se você usar ela aqui no Brasil, integrar o seu site com a Printful Brasil, você vai estar, na verdade, integrado também com a Printful Global. Ou seja, você vai conseguir vender para a Europa, vai conseguir vender para os Estados Unidos. Então, se alguém lá da Europa comprar uma camiseta sua, ela vai ser produzida no Brasil e enviada para lá. O que vai acontecer? Ela vai ser produzida lá na própria Europa. Vai ser produzida lá nas impressoras deles, nas fábricas deles, e vai ser enviada para a pessoa de lá que comprou essa peça. A mesma coisa que nos Estados Unidos, Oceania e por aí vai. Eles têm várias, várias regiões do mundo que eles atendem. É só dar uma olhada lá em Printful.com que você vai entender do que eu estou falando. Vou deixar também um link para Printful aqui embaixo do vídeo e esse link ele te dá um cupom de desconto muito bacana na sua primeira compra, na sua primeira transação lá. Então, clica nesse link e aproveita e faz seu cadastro lá através da nossa indicação. E fora isso, uma outra coisa que você vai precisar para fazer o seu dropshipping de camisetas são as artes. Essas empresas, nenhuma delas vai produzir o desenho para você. Você não pode mandar um rascunho. Ah não, eu quero uma camiseta com uma estampa de uma caveira e embaixo escrito Elite Fashion. Não, não funciona assim. Você vai ter que mandar o arquivo pronto. Você vai ter que mandar o desenho, como é o caso aqui, desse desenho aqui, dessa camiseta da minha marca. Você vai ter que mandar um arquivo para eles fechadinho, certinho, nas especificações que o arquivo pede e aí sim eles vão colocar esse arquivo em cima da sua camiseta. Se você mandar errado, se você fizer algo tosco nesse processo, eu só lamento. o prejuízo vai ser seu. Eles vão imprimir o que você enviar. Se você não souber enviar direito, você vai se lascar. Então, mais uma vez, no Estampa Drop a gente te ensina isso também. Como fechar um arquivo, como fazer um arquivo redondinho para você enviar lá para Printful ou para Drop Simples da Dimona para eles imprimirem para você. E além disso também, para quem se inscrever no Estampa Drop, essa semana a gente está dando um bônus sensacional que vai ensinar você a criar suas primeiras artes em apenas um dia. Mas, Marco, eu não sei nada de design, nada, eu sou um zero, eu nunca abri um software de design, não é comigo. Então, eu vou te ensinar nesse bônus que é com você sim. Eu vou te provar isso. Muitas pessoas, centenas de pessoas já fizeram esse curso bônus que eu chamo de Ace 1, que é o Aprenda a Criar Estampas em Um Dia. Centenas de pessoas já fizeram e realmente em um dia aprenderam a criar suas artes para camisetas. E o bom é que você está ganhando agora de presente. É um bônus para vocês que se inscreverem essa semana no Estampa Drop. Então, mais uma vez, vou deixar o link aqui e aí a oportunidade perfeita de você ter a sua marca e começar a fazer dropshipping de camisetas estampadas. A gente vai abranger tudo, então, desde a parte do branding, de você criar, desenvolver e manter a sua marca até a parte dos registros que você tem que fazer até a instalação da sua loja, até a integração com o fabricante, até a criação das artes, até o marketing e a divulgação. Então, cara, é uma solução 360 graus que com certeza você vai gostar. Bom, eu então sou o Marco Lang do Estampa Web. Foi um prazer gravar esse vídeo aqui para você. Espero que eu tenha te ajudado a tirar do papel, a tirar do mundo das ideias essa sua alucinação de ter uma marca própria e trazê-la aqui para o nosso mundo real. Porque vai por mim, existem muitas oportunidades. O dropshipping no Brasil de produtos estampados é uma coisa que está recém começando, está engatinhando e você tem a oportunidade agora de ser uma das primeiras pessoas a entrar nisso. Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal do Estampa Web e clica no link lá do Estampa Drop para conhecer o nosso curso e em 30 dias ter a sua loja de dropshipping de camisetas estampadas rodando e vendendo online. Um abração e boas estampas!